Vamos continuar com a nossa campanha, pessoal. Estamos construindo aqui o nosso forte, finalmente, levantando as nossas muralhas e, principalmente, fechando aqui. Nós decidimos também subir um pouquinho mais a nossa escadaria aqui, para que depois nós façamos aqui o que seria o telhado do nosso forte. O forte está bem alto aqui. E eu decidi que eu vou deixar essa árvore aqui no meio, pessoal, só para dar um estilo, tá? Só para dar um estilo. Um fortezinho com a árvore ali no meio vai ser bem interessante de ser uma antena. Por enquanto, estamos bem, vamos dizer assim, vulneráveis em ataques. Mas eu acho que vai dar tempo de a gente fazer tudo o que tem que fazer aqui. Qualquer coisa, a gente sacrifica o nosso caçador, que sempre está lá fora caçando alguma coisa, né? Aparentemente, tem lhamas que estão fugindo por algum motivo. O Atahel, lhama. Espera. Esses goutos aqui não são nossos? Uou! Mountain Gold. Não são nossos, galera. Cara, que interessante. Daria para a gente dar mais esses caras, talvez? I don't know. Sinceramente, não sei. Sinceramente, não sei, galera. Isso aqui está muito bonito, né? Eu mandei fazer alguns pedestais aqui, tá vendo, pessoal? Porque eu vou pegar esses pedestais e vou colocar aqui justamente os nossos artefatos, tá? Deixa eu achar o artefato aqui que nós tínhamos. Olha só. Esse artefato aqui é o Sun Kamut Whatever. Vamos colocar ele aqui. Nós tínhamos um outro artefato, que era um ring, né? Se eu não me engano, ele era um ring. Vamos ver se a gente acha ele aqui. Sempre o nome é diferente. Os artefatos, eles têm um nome, pessoal. Mas, aparentemente, não era um ring. Se for, já me roubaram. Ou eu vendi ele sem saber. Ah, eu estou olhando o air rings. Estava olhando errado. Vamos ver aqui, pessoal. Uou, pera, pera, pera. Isso é preocupante. What the hell? Vamos vir aqui em objetos. E vamos procurar ele aqui. Nós temos... Ah, outro é uma figurine, na verdade, pessoal. É um figurine, tá? Vamos vir para cá. Escrever aqui figurine. Perfeito. E daí nós vamos achar... O figurine, que é esse aqui, ó. Pronto. Vou colocar esse artefato aqui. Perfeito. E o outro, ele era uma gema, né? Deixa eu olhar o que era aquele item lá, pessoal. Lá, nos objetos. O que é isso? Perfect Ring Turmaline, tá? Ó, Turmalina. Vamos utilizar ele ali para decorar também. A gema grande aqui. Inclusive, tem... Os dois são, né? Artefatos. O que lide também era, né? Quase certeza que é. E aqui também... Turmaline. Ah, Turmaline. Você. O que lide para cá. Certo? Certo. Ok. Então, espero que todos eles venham... Para cá. Para que a gente faça o display nesse lugar aqui, né? Por enquanto, galera. Eu não vou conseguir fazer o que eu queria fazer, tá? Mas deixa eu vir aqui rapidinho. Vamos fazer o seguinte. Eu quero, de forma provisória, construir aqui um workshop. Na verdade, ele é um smelter, uma fornalha, glass furnace. Vamos fazer esse glass furnace aqui rapidinho. Faz ele aí de bloco, né? Faz ele de jet. Tá ótimo. Quando alguém faça aquilo ali. Pior que eu acho que eu não tenho ninguém para trabalhar com... Com vidro. Pelo menos, eu acho que não tem ninguém ali para trabalhar com vidro. Vamos ver. Tá limpando ali. Construiu a parada. Perfeito. Aqui. Aí que tá, né? Eu adoraria... Clear glass. E eu gostaria de grates, talvez. Ou talvez de portal. O portal fica legal. Os grates também fica legal. Janela, talvez. Deixa eu pensar um pouquinho o que vai dar certo ali, pessoal. Me dá um segundo. Galera, no nosso caso aqui, tô achando que eu vou ter que usar grates mesmo, tá? Eu não sei se vai ser possível, na real. Alguém veio fazer. Vou pedir para ele repetir. Fazer o máximo de glass grates aqui que a gente possa usar. Felizmente, eu comprei um pouquinho de sand, né? Então, o que nos ajuda. Eu só não sei quem vai trabalhar aqui. Não me lembro de ter ativado o glass para ninguém. Eu já trouxe o Pearlash. Trouxe o Sand. Tá trabalhando. Quem é você? Reason. Ok? Boa. Provavelmente, algum cara que acabou de entrar no forte, para ser muito sensato. Fazendo o glass grates ali. Ficar de olho aqui, quando isso acontecer. Cadastas aqui, tudo foi pronto, ok? Opa! Alguém foi possuído. O Nishnokbao. Animal do sector foi possessed. Já já a gente vai olhar o que ele tá fazendo. Por enquanto, deixa eu ficar de olho. Aqui, para ver se a gente vai realmente conseguir fazer a glass grates. Perfeito, ok? E agora, pessoal, o que eu queria fazer é o seguinte. Eu quero justamente construir aqui, olha só. Construction. Wall grates. Aqui. Clear glass grates. Exatamente, ok? Não é o ideal, né? Não é o ideal. Mas, mas tá ok. Tá? Tá ok. Eu queria colocar uma parede com uma janela. Só que, eu acho que nós gastaríamos muito mais vidro para fazer isso. Por isso que eu vou fazer dessa forma aqui, tá? Vamos ver quem tá possesso ali rapidinho. Nosso amigo Nish tá aqui. Vamos ver o que ele tá carregando. Ele tá carregando o que agora? Um bloco, me parece. Não. Callie Knight. Eu não vi qual foi o workshop que ele pegou. Aparentemente Stone Workshop. Ok. O que ele pegou agora? Algumas de Hades. Ele vai pegar agora. Madeira. Perfeito. E ele começou a construir? Sim. Começou uma construção misteriosa. Deixa eu só ver o que ele juntou tudo aqui. Aqui vai ter um monte de tranqueira, né? Não dá pra saber exatamente o que ele vai usar. Mas tem um monte de shirt blocks aqui. Ah. Aparentemente só aquelas tranqueiras, ó. Tudo bem. Deixei ele trabalhando aí. Daqui a pouco ele vai fazer mais um artefato pra gente. Legal. Então aqui já tá pronto também. Vamos. Justamente, galera. Continuar construindo o nosso chão aqui. E aqui, por favor. Quero o jeito de short blocks. Thank you. Pra galera trabalhar, hein. Fazendo aqui devagarzinho. Lembrando que esse lado aqui de cima. Cara, na real, a gente não precisa fechar os dois lados, né? Pode fechar só em cima aqui. É o mais importante. Aqui em cima, inclusive, eu quero colocar os hats, se possível. Colocar aqui. Exatamente. Shirt. 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 Isso aqui é bem necessário, né? Cobrir isso aí. O ideal seria até tirar, depois de tudo. Dá pra fazer? Dá pra tirar? Dá. Só que daí limitaria. É, deixa... Hum... I don't know. Vamos ver, galera. Tinha que fazer os hats aí. Ele tá construindo aqui ainda. Aparentemente não terminou o que ele tava fazendo. Ok? Tem que tá no glass aqui. A galera tá fazendo glass grade. Tem mais um aqui. Perfeito. Vamos colocar lá. Mais um glass grade aqui. Furniture. Não furniture. Quero construction. Wall grade. Mais um negocinho de vidro aqui. Afinal de contas, o vidro, ele não atrapalharia a gente olhar isso aqui. Só que dessa forma aqui, isso que fica protegido pra gente, né? Então, o que que ele construiu? Ele criou o Urcival Naglak Ross. Uma coroa de jet. E ele clama como nome da família dele, né? Ele clama o negócio pra família dele. Vamos dar uma olhada no objeto, galera. Como é que foi um super objeto aqui, né? Foi um super artefato. Cadê? Eu acho que é essa aqui, né? Lagalak Ross. Vamos ver. Vale 3.600. Olha. Bem interessante. É um jet crawl. Craft Dwarf é do mais alta qualidade. É encrustado com... E rodeado com... Com carbochões de jade. E decorados com madeira de Walnut. Walnut é... Ah, galera. Fugiu. Fugiu o nome. Bom. No item tem a imagem do Usual fazendo alguma coisa. O Dwarf, né? Esse cara aqui é o anão. E um figurine em jet. Tudo bem? O Usual, ele está... Chris fazendo o figurine. Ele está segurando. Ele está levantando, né? Certo? O figurine. A arte é relacionada ao... O quê? Ao... A esse anão aqui. Para os Staff of Men's. No How Works. No final da primavera de 101. No item tem a imagem... Algumas imagens brilhantes de gemas em shirt. E no item tem a imagem desse outro anão. E de outros anões em Carnot Night. O Deep Speaks Mansion. Está rodeado de anões. A arte é relacionada à ascensão do anão. Esse cara aqui. A posição de rei dos Lantern of Citadel no ano 1. Uau. É uma arte aí cheia de benções históricas, né? Cara, você estava metendo bala aqui para dentro. Olha o tá-real. Ele estava metendo bala aqui para dentro. Tenho quase certeza disso. Ele está caçando uns... Não consegue. Vou pegar mais equipamentos. Ok. Tá bom. É a vida. Vim ver se tinha que dar suspenda. Ok. Outra coisa que vamos fazer. Justamente. Construir chão. Daqui para cá. Short Blocks. Uau. Vai faltar, né? Falta um monte. Espera. Blocos, galera. Blocos nunca são suficientes. Blocos nunca são suficientes. Coloca isso na cabeça. Beleza. Dá para a gente colocar aqui, né? É uma crown. Qual crown? Qual o nome dela? É esse aqui. Pronto. Vamos colocar ela ali. E vamos continuar fazendo os grates aqui. Acho que tinha um... Wall great. A gente não tem acesso. Uh, acabou? Já acabou meu send? Provavelmente acabou meu send, pessoal. Yep. Quase certeza. É, acabou. Ah, foi bom enquanto durou. Tudo bem. Eu preciso comprar mais areia. Porque areia não é uma coisa que eu tenho acesso aqui nesse forte, tá? A única forma de eu ter acesso é areia de fato comprando. Daqui a pouco a gente compra. Assim que alguém trouxer mais areia para a gente. Desmente. Essa é... Uh... A vile force of darkness has arrived. Ok, galera. A gente já previa isso, né? A gente já previa isso. Tanto que eu venho falando que faz tempo que a gente não tem nada ali para realmente nos segurar. Então a gente está sofrendo o Siege nesse momento. Ah, e tem uma petição ainda. Legal. Legal, legal, legal. Então, vamos lá. Primeiramente. Vamos aqui nesse burrow. Vamos colocar todos os anões no burrow. Perfeito. Vamos ativar esse burrow. Deixa eu ver se o meu anão, o Hunter, ele está lá para fora. Confesso que eu não me lembro o nome dele. Deixa eu olhar aqui, pessoal. Na verdade, ele está aqui fora. Está vendo, pessoal? Só que eu ativei o burrow. Eu acho que ele vai vir para dentro rapidinho. Come on. Você está com o burrow ativado. Come on. Esquece esse bicho e vem para dentro. Deus do céu. Ele está querendo morrer. A minha esperança é que esses caras ficassem aqui. Mas, aparentemente, não. Eles vieram invadir. Galera do céu. Espera aí. Me dá um segundo. Não. Eles estão parados aqui. Ok, ok, ok. Ufa, ufa, ufa. Eles estão parados aqui. Eu preciso que esse anão venha para dentro. Mano, anão. Thank you. O que você está fazendo, velho? Velho, o que você está fazendo? Vou pegar algum tipo de equipamento. Ô, Deus. O que esse anão está fazendo? Ura, what the hell, velho? Foi pescar. Velho, ele está pescando. Espera aí, galera. Eu preciso organizar isso aqui. Me dá um segundo. Galera, eu estou preocupado. O meu anão resolveu ir pescar. Tudo bem? Pelo menos a galera da SIG, eles ficaram parados aqui. Isso é bom. Tem que ficar bem de olho nisso aqui. Tem uma petição. Deixa eu ver o que você está pedindo. O que você quer? O que você quer? Eu sinceramente não entendo o que você quer, cara. Pessoal, realmente não entendo isso aqui, tá? The hate of confusing. Negociar com the hate of confusing. Eu não sei o que isso quer dizer. Vou deixar aí por enquanto. Vou ficar de olho nisso aqui. Estou bem preocupado. Se esses caras me invadirem ao fim do Forge. Esses caras que conseguem... Cara, eles estão carregando uns itens aqui bugadaço, ó. O de ferro. Olha isso. Iron, iron. Isso aqui está com cooper bull. Ó, ferro. Tipo, todo mundo com itens de ferro aqui, galera. Isso é bem complicado. Cara, deixa eu ver o que o cura está fazendo aqui. Cura. Cara, eu não quero te perder, mas está complicado, velho. Você precisava pescar logo agora? Sério, é isso? O cara realmente quer pescar agora. Porque sim, né? Ótima hora de pescar. Estou bem preocupado. Se esses caras resolverem invadir, não tem nada que eu possa fazer. A não ser me trancar ali dentro. Eu estou com o Burrow ativo? Eu acho que eu estou com o Burrow ativo. Deixa eu ver o Hunter se ele está caçando de novo. Me dá um segundo. Nossa, galera. Finalmente o cura resolveu vir embora. Ah, não. Foi pescado do outro lado. Velho, qual que é o problema? What the hell? Deixa eu arrumar isso aqui. Me dá um segundo. Tem uma opção que eu acho que eu consigo arrumar isso aqui. Me dá um segundo, galera. Tá, galera? Eu realmente não estou vendo como... Proibir esse cara. Vamos aqui em labor. Eu quero ver... Quem está pescando? De fato, o cura é o pescador, né? Deixa eu desativar a pesca aqui dele. E torcer para ele voltar para casa. Não. Não voltou para casa. Então, realmente, eu vou ter que ficar de olho nessa parada aqui para ver se eles não vão invadir, tá? Porque se eles resolverem invadir, é o fim do cura. É isso. Beleza, galera. O cura resolveu voltar para casa. Ok. Finalmente, ok? Então, agora, vamos justamente... Nessa alavanca aqui. Pull the lever. Mais rápido, você viu. É isso. Tem que ter o perimate. Ninguém sai. Você estava indo caçar? Eu não acredito nisso. É o que estava, velho. Velho, o meu burro não está adiantando? Será que ele estava desativado? Só pode. Não é possível. Pronto. Agora, eu estou um pouco mais tranquilo em relação a CIS. Porque, assim, esses caras podem ficar aqui, mas não vão conseguir fazer nada. Essa é a grande verdade. E beleza. É você? Moquinha. Perfeito? Ok. Eu acho que não tem mais ninguém lá fora. A gente pode continuar a nossa atividade aqui tranquilo, né? Devagar e sempre. Bom, vamos lá. Se... Cara, essa petição aqui eu aprovo. Sei lá. Eu não sei o que é que eles querem. Ah, falando nisso, falta um Guildhall, né, pessoal? Ainda bem que eu vi aquilo ali. A gente precisa fazer um Guildhall aqui. Vamos fazer aqui. É um Guildhall para os Crafts Dwarfs, se não me engano. Vamos lá. Eu quero, justamente, uma mid-area nessa região aqui. Bom, isso aqui, vamos aceitar. Vamos colocar aqui. Eu quero um novo Guildhall. Eu quero que seja justamente dos Crafts Dwarfs. Vamos achar aqui, galera. Cadê? A lista é um pouco extensa. Deveria ter uma pesquisazinha aqui, né? Ajudaria infinito. Então, vamos lá. Provavelmente já passou. Vocês já viram. Passando. Devem estar me xingando. Falando, porra, você ainda não viu o negócio? Ok. Crafts Dwarfs aqui. Pum. Ok. Pronto. Maravilhoso. Vamos, primeiramente, fazer Smooth. Esse lugar todo. Maravilhoso. Vou apagar essa ordem aqui. Legal. E vamos colocar também uma porta. Aqui. Pode ser de... De quê? Jet. E tá ótimo, né? Beleza. Deixa eles fazerem um Smooth Flora ali primeiro. Daí a gente continua trabalhando. Ok. Ok, ok. Fishing Worker. O cara... Sério, a gente tem 1260 comidas aqui. O cara resolveu ir fazer essa parada agora. Deve ser porque sim, né? Tá. Deixa eu desativar o Burrow. Espero que aquilo ali desative. Pelo menos. Vamos aqui agora em Construction Floor. Daqui até aqui. Shirt Blocks. Thank you very much. Vou ficar de olho aqui pra ver se alguém tá vindo construir. Parece que eles tão andando aqui normalmente, né? Bem que o Burrow, ele vem até aqui. Mas ele não vai naquele andar de cima. Então, como a galera tá vindo, significa que nós, de fato, desativamos o nosso Burrow com sucesso, né? Nessa linha aqui, outra linha aqui também. Vou fazer, inclusive, galera, assim, ó. Construction Floor. Vou fazer só uma linha aqui. Shirt Blocks. Caramba, faltou. Faltou 10. Faltou 10, pessoal. Então, tem que continuar construindo aí os Shirt Blocks. É a grande verdade. Como é que tá a galera aqui? Todo mundo paradinho ainda. Imagino que assinja, etc. Tá ótimo. Enche eles aí. Mas o que eles vão conseguir é morrer de fome. Certo? Provavelmente. Daqui a pouco eles começam a matar meus gatos e as coisas minhas que tão lá de fora. Com certeza. Pelo menos ainda não tem bicho voador, né? Ajuda um monte. Pronto. Como é que tá isso aqui? Aqui não tem mais o que a gente possa fazer, infelizmente. Minha ideia era boa, mas... Só rendeu dois grates. Preciso de bem mais do que isso, galera. Bem mais. Instruction. Wallgrate. Não tem acesso a mais, então o que eu vou fazer é isso. O último lugar aqui é sujo, né? Realmente eu teria que colocar algumas coisas aqui pra evitar essa sujeira. Mas tá tudo bem. Agora tá aqui batendo um papo. Era melhor vocês se reunirem aqui, tá? Aqui tem um waterfall. Aqui não tem. Ah, porque tinha alguém ali recitando um poema. Tá, entendi. Interessante. Preparou um modified mills ali. Galera, parou de fazer... Ah, de fazer sabão. Ok, né? Preciso proteger aqui o restante dos nossos artefatos, galera. Legal. Um bebê anão ali. Tem outra árvore crescendo aqui. Lá tá, real. Vamos ver se a gente já tem nosso flora aqui de logo, pessoal. Daqui até aqui. Flora de blocos. Beleza. Deixa eles fazerem aí. Vou precisar de bem mais do que isso, mas eu estou mais interessado em fazer as fortificações agora. Vou ser muito sincero. E talvez tampar em cima. Acho que isso é mais importante. Fortificações aqui vão ser bem importantes pra gente. Cara, eles constroem bem rápido, né? Interessante. Alguém caiu? Não tive a impressão que alguém tinha caído lá fora. Mas deveria ser o gato. Por um segundo, fiquei preocupado. Ok. Esperar os blocos serem construídos, galera. Pra gente continuar construindo nossa fortaleza aqui. Olha, galera. Eles estão aqui ao redor, ó. Tentando achar um jeito de entrar no nosso forte, provavelmente, né? Se eles escar... Uh, se eles subirem essas árvores... Uh... Uh... Tá, that's not good. Se eles subirem as árvores e pularem pra cá... Essa é uma maneira. Tá? Essa é uma maneira. Tá. E eu acho que é isso que eles estão tentando fazer, galera. Pra ser muito sincero. Eu deveria ter cortado essas árvores aqui. Oh, no! Tá. Se isso acontecer, não tem muito que a gente possa fazer, galera. Por enquanto... O que eu posso fazer é encerrar esse episódio por aqui, tá? Vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que tenham gostado. Mais prazer ter vocês comigo. Um abraço do ar. Aqui. Até mais. Tchau, tchau.